Tantas decepções Tantas decepções Tantas decepções Tantas decepções Tantas decepções Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão São mais do que o seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Dá pra perceber Que você me adora Oh, 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 oh Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber